Salve, salve galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Tire LBR, estamos começando mais uma Rocket Sexta League aqui no canal do Team Slug E hoje vamos começar aqui galera, o Rocket Pass 5, hein? O Rocket Pass 5 lançou aí essa semana A gente vai fazer live aqui e mostrar pra vocês aí todos os nossos blueprints que acabou de chegando aí no Rocket League, beleza? Vamos lá, estamos aqui na tela de bem-vindas às plantas, no caso as blueprints Então vamos começar aqui, vamos ver o que tem de novidade aqui e vamos mostrar tudo pra vocês aí Incluindo o novo carro, é Rackata, sei lá qual que é o nome lá do novo carro, mas beleza, vamos lá Salve, vamos dar um salve aí pro IagoFPS, é bem-vindo Iago na nossa live e vamos começar aí as nossas boas-vindas Mas olha lá, já estamos mostrando aqui a novidade, que agora não existe mais chave e agora são créditos, né? Então o Rocket League agora não funciona mais com chaves, não tem mais chave, nem... como é que é? O decryptador lá, não tem mais nada disso, agora funciona que nem o Fortnite, que é por crédito Ou seja, você vai ter que comprar dinheiro pra poder utilizar aí, é... comprar os itens pra suas blueprints O bom da blueprints é o seguinte, você quando abre caixa, que não existe mais caixa também Você pode ganhar o item, mas assim, você ganha a blueprints dele, que é uma receita E aí você consegue fabricar ou comprar aquele item que você está vendo, né? A gente vai mostrar com detalhes aqui pra vocês, beleza? Salve, BKS! Seja bem-vindo, que é o Arthur aí Vamos mostrar aqui as novidades aqui, ó Temporada 12, a gente ficou aqui como diamante Então a gente vai colocar aqui, ó, a nova pintura que é diamante Aqui, ó, platina, a gente ganhou diamante, ó lá Vamos pôr a diamante, ó Essa aqui é a nova pintura diamante Vou voltar pra testar o Rocket, boa, volta aí Vamos lá, galera, vou mostrar aqui pra vocês, então Antes da gente começar a nossa live, né? De carro, né? Nossa partida Vamos mostrar aqui pra vocês como é que funciona agora o sistema de itens Porque agora não temos mais as famosas caixas Olha aí, galera, ó Pode ver que agora as caixas foram substituídas por plantas, os blueprints E agora a gente tem, nossa, mano, ainda bem que eu não vendi, não deletei, não troquei Não fiz nada com as caixas Porque olha o tanto de caixa que nós temos aqui, gente Salve pro João Augusto, hein, meu consagrado? Salve, João, seja bem-vindo à nossa live Voltamos aqui, galera Olha o seguinte, mano, eu tenho... Nossa, só da caixa Zephyr, mano Eu tinha 57 caixas Das séries Vitórias 11, 23 do Vindicador Mano, é muita caixa Olha isso aqui, ó, da Ferocidade, gente Eu tenho 74 Então eu vou abrir aqui algumas aqui pra vocês verem o como é que funciona agora Seguinte, ó A Zephyr é essa aqui, ó, uma planta rara Então ela pode me dar todos esses itens aqui, ó O Breakout, o Jäger, Octane Todos aqueles itens que estão aqui do meu lado, aqui, ó, vocês estão vendo? É... eles... eu já tenho, na verdade, né? E ele pode me dar alguns outros que são muito raros E... eu vou abrir aqui pra vocês verem Poderiam jogar comigo? Joga sim, Augusto Vamos lá Deixa eu só mostrar pra vocês aí as novidades do Rocket League Que mudou muita coisa na questão de itens dentro do jogo, beleza? Vamos lá, ó Relevar... é... planta Então é o seguinte, ó Eu abri uma planta, que antes era a caixa E ele me deu esse item aqui, ó Que eu posso fazer uma prévia E é isso aqui, ó, é um rastro, tá vendo? Só que olha aqui embaixo, aqui, ó Lá embaixo, ó Eu tenho 300 de crédito Ou seja, é que a câmera tá... aqui onde eu tô A câmera tá lá em cima do meu... Do tanto de créditos que eu tenho Que as chaves viraram créditos agora Não tem mais chaves Então custa 300 300 Vou te chamar quando eu entrar, beleza? Quando der, eu entro Só um minuto aí, gente, que eu já entro e convido todo mundo, beleza? Vamos aqui, ó Vamos abrir mais algumas aqui, ó Ó, me deu um decalque raro Agora, por exemplo, se eu abro essa caixa Antes era uma caixa, agora é uma blueprint Eu posso escolher, por exemplo Antes eu ganhava esse item, né? Eu abria a caixa, gastava uma chave, um decryptador E ganhava esse item já Só que agora não Agora eu posso optar por não querer ele Porém, eu tenho que pagar Entendeu? Eu tenho que pagar Do mesmo jeito, você também tinha que pagar Pra ter uma caixa, né? Então fica meio que elas por elas Porém Ó, já ganhei um black market aqui Ai, meu Deus Desculpa, gente Ó, ganhei um mainframe aqui, ó Black market E aí, o que acontece? Eles, logicamente Vão deixar você Você conseguir os itens mais raros Por quê? Porque custa mais créditos pra eles Ou seja, eles vão ganhar muito dinheiro com isso Então isso não é legal Porque, né? Você vai ter que pagar de novo Vamos lá Vamos abrir outro aqui, ó Rapidão Vamos abrir umas 10 aqui Ó, ganhei outro aqui, ó Foguete impulso importado, ó Ó lá, ó Se eu quiser esse item aqui É 600 Entendeu? É isso Então, galera Como vocês já viram aí Como funciona agora Que, teoricamente, é bom Mas também é ruim Agora a gente vai partir pra O Rocket Pass, tá? A gente vai comprar aqui o Rocket Pass Vamos começar aqui Que eu dei uma olhada no Rocket Pass Tá muito bom esse Rocket Pass 5, galera Tá muito bom mesmo Vou entrar já Já é o O Arthur Só um segundo Deixa eu convidar aqui pra eles Espera aí Vou mandar aqui um convite pro Kawan E pro Arthur Boa Pronto Vamos lá, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos comprar aqui, ó O Rocket Pass Premium Agora é Premium Temos 1.010 de crédito, se não me engano Compramos aqui E a gente ganhou o Shikara Que é o novo carro aí Do Rocket Pass 5 Tá chegando com tudo, mano Nossa, mano Tem muito item bom, galera Depois eu mostro pra vocês Com cuidado Todos os itens aqui Até o Tier 75 Que vocês vão pirar, mano Vocês vão pirar Tem cada item um mais na hora que o outro, mano Tem umas explosões Olha essa explosão Essa explosão eu achei fantástica, mano De peixe, cara É explosão de peixe, galera Olha isso Mano, muito bom Vamos lá Vamos chegar até lá, então Vamos começar aí com meus parceiros Aí, ó Lembrando, galera Você que não é inscrito aí no nosso canal Se inscreve Deixa o likezão E ajuda a gente a compartilhar a nossa live Pra gente conseguir chegar a 2.000 inscritos Aqui no canal do Team Slug Beleza? Mas, peraí Eu tô começando Peraí Eu tô puxando a partida ranqueada Ah, não Ranqueada não é dupla Eu vou, trio Boa, bordo Eu já mandei aí, ó Convite Se já tá dentro Vamos embora E já tô aqui com o novo carro Deixa eu só tirar essa coisa em cima do carro Porque não tá legal Não tá bacana esse carro aqui Essas malas Em cima do carro É bom deixar ele sem nada, mano Sem nada Porque o carro é bonito, tá ligado? Olha aí Eita, eita, eita É cair nos frames Se liga, galera Olha, cair no frame É cair no frame Nossa Boa Deixei sem nada Olha aí, ó O carro sem nada É fantástico, galera Fantástico Já entro já, Arthur Peraí que eu já entro Depois da partida Eu entro aí E a gente Conversa Vamos lá, ó Vamos pra cima deles aí Vamos upar, mano Nossa, esse Rocket Pass, galera Eu vou chegar no level 300, mano Porque eu gostei demais dos itens E praticamente quase todos os itens Eu gostei E eu quero as alternativas, né As cores alternativas De todos eles, mano Nossa, o carro parece o carro do Batman Isso aqui, mano Boa, já fez gol Já mandando beijinho Benzaço demais É disso que eu gosto Vamos compartilhar aí No nosso grupo do WhatsApp Mas antes Vamos lá Mano Eu gostei desse carro, cara Apesar de que eu joguei pouco aqui Ele parece o carro do Batman Ele deve ser muito bom Pra poder levantar a bola Tá ligado Boa Já mandou lá pro gol Já Olha aí Olha aí Olha ali Olha lá Olha aí Olha aí Olha lá Ih Ô, filha da mãe Roubou meu gol, né Ah, mano Nossa Meu Deus, mano Olha esse gol Meu Deus, cara Boa Belo chute Belo chute Belo chute, cara Não foi nada Não foi nada Vamos chegar com tudo Nesse Rocket Pass 5, galera Esse Rocket Pass 5 Que tá fantástico, cara Já estamos com o novo carro Aqui O Shikara O Shikara E, mano E a versão GXT dele É muito boa, cara Opa 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 Calma Ah, não Sai daqui, cara Esse é o Arthur Boa Putz Ô, louco, mano Os caras aí tentando fazer gol contra aqui Errou Boa Vem, vem boost Vem boost Nossa Não veio boost Vamos pro gol aqui Vamos pro gol Eita, eita Boa Ele não é muito bom pra chute, né Porque o chute dele tá fraquinho Boa Boa, boa Boa Vamos pra cima Vamos pra cima Corre, corre Cadê o boost Cadê o boost Vem boost Filho da mãe Vem boost Aí, boost Vem Nice Mano, os caras tá Nossa 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 Meu Deus do céu Uou Meu Deus Belo chute Nossa Olha isso, galera Vem no replay aí, ó O cara me chutou aí, ó Mandou Boa Mandar um salve aí, ó Pro DonaldDBZ Seja bem-vindo, Donald E também pro nosso parceiro aí Sem presente em nossas lives O JJ Sejam bem-vindos aí Mandei um pedido de amizade Beleza, João Já aceito já A gente vê se consegue uma vaguinha Pra jogar contigo aqui, ok Eita, pomba Uou Olha isso Será que vai mais gol? Será que vai gol? Vai, hein Ah, os caras tiraram na última Só me tirar Esse aí eu já sei quem é É o Ender, safado Tirar é o trouxa Só me tirar é o trouxa Só que não tanto Puxa, o que será que eu tô fazendo gol contra, mano? Meu Deus GG já Vamos dar aqui, ó GG É GG já, mano Só vai Sai daqui, Arthur Nossa, bela Vou aproveitar essa bola aqui Pera aí Ô, caceta Miss click Mano, eu quero muito ganhar Pelo menos um level 10 aqui Será que eu consigo ganhar hoje? Mas eu não vou conseguir Porque acho que eu não tenho 80% de Uou Não tenho 80% de XP Que ganha Geralmente Vai, Manu É o bot esse, Manu? Não, é o I I Ixi, gol Nossa Belo chute Aí não deu, hein Ó o Manu aí, véi Boa Vamos lá Vamos lá Que tá 4x1 Vai fazer 5 agora Mas vai ser 5 É, o carrinho é bom, hein Eu tô gostando aqui A primeira impressão Eita, nós O que é isso que eu fiz? Tentei fazer bonito Pelo menos, né? Ó Nossa Eu subi muito, mano Se tivesse subindo menos Mas faz parte Vamos lá Vou botar um minuto e meio Vocês podem virar, hein? Não queria dizer nada, não Uou Belo chute Caramba Ah Sério é isso, bola? Vamos Fiz um passo aí Não sei pra quem Só sei que eu vou voltar pro gol Nossa senhora Ó Fiz um pin Pint Mano do céu O cara errou Ah, não Uou Nossa Que defesa Uou Nossa Tirando, tirando, mano Isso é louco, mano Pega essa Mas aqui é bom demais A defesa, mano Só cruza Só cruza com Nossa Fiz um passezinho ali Maroto, velho Cadê? Cadê que aproveitam? Não se aproveitaram nada Do meu passe, mano Zero de aproveitamento Ó o gol Ah, não Pega o boost Pega o boost Puta merda Cadê o boost, filha da mãe Ah, mano Não acredito que o cara pegou o boost Yes GG Belo Obrigado, João Augusto Pelo seu superchat Aqui no nosso chat, mano Não é muito, mas é isso Meu nick é Woffice Z 4 4 4 5 Meu Deus do céu Muito obrigado, João Nossa, meu Deus Ganhou o superchat Que da hora, mano Seja bem-vindo aí Quem ler é trouxa Obrigado quem ler é trouxa As ideias, mano Muito obrigado aí, João Obrigado mesmo, João De coração Eu sei que Pra você não é muito Mas pra gente aqui Do nosso canal É muitíssimo Esse valor que você deu aqui Beleza? Muito obrigado mesmo aí De coração Em nome aí, ó Da equipe Team Slug Valeu E eu vou adicionar você Agora, cara Pera aí Que eu vou adicionar aqui Se eu já não tiver, né Se eu já não tiver ele aqui Pra gente jogar Eu tô jogando aqui No Playstation 4 Pra quem não sabe No PS4 Mas quem quiser Depois da nossa frente A gente faz uma privada Se tiver muita gente aí Pra jogar com nós, ok? Deixa eu colocar aqui, ó Y Wolf 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 Está aí, é isso? Wolf Z Com o Z No final Wolf Z Underline Não, underline não É 4 4 4 5 Não Não apareceu aqui, não Wolf Y Wolf Wolf É isso aí Que estranho 4 4 5 Tem certeza, João? Não consegui achar aqui, não, mano Não consegui achar aqui, ó Não tem nenhum com Y No começo Mas faz o seguinte, ó Vou voltar aqui, vou voltar aqui Mas faz o seguinte aí, ó João É... Me adiciona aí Como teens look Que é mais fácil Beleza? Me adiciona aí Tira LBR Com Z No final Tira LBR Guns Com Z No final, beleza? Me adiciona que é mais fácil Porque eu não consegui achar tu, não Ó o gol Ó o filho da mãe Sabia que ele ia fazer esse DRIB da vaca Vou voltar, vou voltar, vou voltar Não Uh Gol Sinto muito Deixa eu ir pra parte Deixa eu ir pra parte aqui, peraí Vou aceitar a pedida aqui do Arthur Entrando em 3, 2, 1 Boa Entrei já na PT aqui do Arthur Bom, é que demora demais Pra esse chocolate A gente é do time azul Puta, eu acabei de fazer o passe Sinto muito, Cauã Salve, Endros Voltou? Sei, Endros Você voltou, né, Endros? Eu sei que você voltou, né? Seja bem-vindo aí, Endros Na nossa live No Team Slug Ah, deixa eu, peraí Que eu tô no Priorizar áudio Aqui, ó Da parte E aí, Arthur? E aí? E aí? Vamos ganhar desse cara aí? Esse cara que tá fácil Agora? Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar aqui, ó Fazer um golzinho aqui pra você, ó Olha o golzinho aí, ó Eita, você morreu? Ó, bora ranked esse cara Vamos, vamos ranked Vamos tudo aí Se você quiser, mano Ixi, tá bom Eita! Deixa eu colocar outro aí Eu vou chamar, sim Eu acho que a porta tá privada Mas não sei, não Se tiver privada Você sugere que eu... Oh, caramba O carro é fino Esqueci O carro é fino Esse carro novo aqui Ele é fino E aí Não dá pra pegar bolas Muito altas Não! Nossa, foi fácil Nossa, eu acho que tá pro gol, mano João Augusto, te mandei o convite Beleza, João Vou aceitar, mano O João aí, ó Porra, velho Que vagabundo Eu vou... Vai logo no início Só pra chutar, mano Ó, que passo, hein, tchau Ah, que passo Olha que chute aí, mano Que você acabou de tirar, né Seu safado Olha o drible Ah, droga Dribble aí, todo mundo Sim, mas hoje é Se eu deixar esse chute ir O cara é tirar, seu Pô O cara é muito tirar ali Pô, tchau Sei Oh, depois eu só preciso jogar uma Uma ou algumas Com o meu inscrito, o João Que fez a doação, né Ele fez uma doação No supercharg Não vou deixar ele no vácuo Não vou deixar ele no vácuo, né Pelo amor de Deus Pô, tchau O cão sempre joga, hein Faz tempo pra poder jogar Não, eu sei Eu sei, tá ligado Ô, filha da mãe Mas eu preciso jogar uma com ele Vamos ver se o convite dele veio E eu vou jogar uma com ele Pelo menos Agora é 3x3 Sai comigo Eu faço uma personalizada Pronto, a gente joga uma personalizazinha Pronto, e eu vou Caralho, caralho Ah, vamos ver se fudei Tchau, tchau Sabe qual foi o problema? É que tipo, a explosão ficou preta a minha tela, tá ligado Ó, eu tava bem embaixo da explosão Da explosão Você não viu nada Eu fiquei sem ver a bola Aí sim, boa, João Vamos jogar então Uma partida privada aí Todo mundo joga Que estiver assistindo a live também E aí fica aquela coisa bacana, beleza? Pode ir, pai Eu vou com o Caralho Porra Beleza, pode ir Você vai com o seu inscrito, né? Lógico Mas é lógico que eu vou com ele Porque a gente vai ganhar, tá ligado? E vocês, seus patão Seus patão Será que vocês vão ganhar? Não sei, mano Não sei Chama o Caralho aí, Vian Cadê? Coloca o Caralho público aqui Coloca aí, primeiro Que depois eu chamo ele Boa Ok O próximo louco que a gente quiser Esse é o Caralho Ai, caramba Ai, caramba Ai, preciso de boost Ai, vai fazer o gol, velho Nem pode deixar o gol pra mim Que try hard, vagabundo Ninguém fez gol nenhum, não Ai, ainda bem Ai, tô sem boost Tô sem boost, galera Isso, obrigado Por que pegar o boost? Que roubada de boost Insano Vamos lá Vamos pra cima deles, galera Ô, filha da mãe Ô, louco Ai, caramba Tira, calma Não, tira Não, tira Não Fiz o passe Quinta, quinta, quinta Bora quinta Fiz o passe Eu sou um noob Não é não, João Você é melhor que eu Não, falta um minuto e meio Pera aí, não quinta não Falta um minuto e meio, rapaz Vamos lá Ah, caralho O cara roubou meu boost Vai, caralho Nossa, meu Deus Velho chute Ah, droga Meu Deus Meu Deus, meu Deus Ah, mano Tchau Calma, parceiro Ah, ele faz um wall drag Pro nosso campo Pô, tá entendendo o full Que ele tá fazendo Ah, verdade Ele tá dando gol Que nem eu É, sedex Droga O cara é um sedex Vai, vai, vai Calma, vai, calma É sua, calma Vai, parceiro Faz um voo Vai, calma Vai, calma Não, do passe Mano, que família Puta, merda Também dobrão Graças a Deus Damos do Senhor Droga Pô, vocês erraram esse gol Agora já era É, vai, vai Meu Deus Agora, agora É hora Ah, super errada Aí eu fazia Vai, vai, vai Vai, vai Vai naquela Vai naquela Uh, passezinho Ó, passe Ó, passe Ó, passe Meu Deus Cara, eu fiz Vamos ver, João Vamos ver nessa personalização Que a gente vai fazer Depois dessa partida Aqui Vai, chama o chão Coisinho Vou chamar Vamos chamar Termina aí, ó 14 pra não perder XP Que a gente vai ganhar Vai, vai, vai Vamos perder o XP Pô, XP é uma bossa Nossa Mano, esse rock de pass Tá muito bom, cara Nossa, deixou livre pro cara Ó, não fala Que não pode falar palavrão Que meu canal é frame Family 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 Oh É, Arthur Parece que ficamos devendo, hein Devemos uns 3 golzinhos só Ah, não vai não Puta merda Eu ia tirar essa bola, hein Ó Vamos lá Vamos sair Vamos pro lobby aí Que eu vou chamar um amigo Vamos ver se ele me mandou convite antes Mandou convite aqui Mandou convite Vou chamar o calma Pera, deixa eu chamar o calma Você foi cagado, Jael Cagado, mano Foi cagado isso, né Deixa eu ver se eu acho o calma Aqui Calma, vem pra nós, calma Mano, o calma não tá online As ideias Ó Não fala, mano Não fala Vou te multar, parceiro Vou te multar, parceiro E o Kauan não tá aqui, velho S-Kauan Ah, é S-Kauan Pera aí, Kauan Agora eu achei seu nome aqui S-Kauan Achei Ô, meu amigo João Augusto Eu vou aceitar aqui Acho que seu convite deve estar aqui no meio, cara Aqui, ó Recebi o convite do João Ué, ele me mandou Ele me mandou convite de Ah, boa E aí, Kauan Vamos fazer o seguinte Pera aí, Arthur Ó O Kauan Eu vou fazer a personalizada E você entra, tá Porque o seu convite Ele não Ele chegou Mas ele expirou Vamos lá Vou abrir aqui, ó Jogar Você entra aqui comigo, tá bom Vamos lá, Kauan Sua cabeça de pão Vou criar a partida aqui, ó O nome da senha vai ser O nome da senha O nome da sala vai ser Tira o B.E. O Tins Lug E a senha 1, 2, 3, 4 Beleza? Aí você entra aí Se tu tiver me ouvindo, tá aqui Ó, bora eu e todo o time, tá Porque eu tirar o Ó Entra aí, ô João Seguinte Nome da nossa sala Tins Lug Tudo junto, minúsculo E a senha é 1, 2, 3, 4 Beleza? Aí entra aí Vão jogar junto Aí todo mundo joga Aí eu vou ser O Arthur E o Kauan também Vamos lá Vai eu e você no laranja Kauanzinho Que me põe Bora esperar o cara, né Meu Deus, ele é ardor E aí, Kauan? Não se mexe Ô Sai de perto da bola, parceirão Ô, o que você tá falando aqui? O que você tá falando Alguma coisa comigo aí, rapaz O que que é? O que é? Cadê o cara? Cadê o cara, hein? Vai encarar aqui, rapaz? Vai encarar, vai encarar Ih, encostou Ô, cara, é morto Você encostou aqui Vai fazer um encontro aqui, mano Ô, com o pé é sucio, seu vagabundo Ô, rapaz, safado Você pegou e encostou na bola Não mexe, não mexe Não mexe Espera ela parar Espera ela parar Vai, vamos encostar ela no meio de novo Vejou Vou encostar ela no meio, não mexe Tá bom, vai, encosta lá Encosta lá, quero ir, então Calma, calma, calma Nossa Ah, é assim, então Nossa Oi, tchau Oi, olha ali Opa, é bom de domingo de bola Opa, é bom de domingo de bola Opa, é bom de domingo de bola, senhor Ô, 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 ô Não vai parar a bola, mano, ela não tem como ficar parada Eu tô, eu tô, o carro tá tentando me explodir aqui, ó Mas o carro é muito fino, rapaz Ah, me explodiu, filha da mãe Tchau, parei quase no meio Ah, nossa, em seguida Meu Deus Aê, ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou Vamos lá, vamos lá Vai, vai, tá valendo, tá valendo Vambora, vambora, quero ver agora Isso, já é errado aí, ó Ó o pitch, ó o pitch, olha esse pitch aí, malandro Olha esse pitch, malandro Nossa Nossa Vamos lá, parceirão, vambora, João Toma Ó o pitch, de novo Nossa, mano, que lindo o passe Faz o gol, faz o gol Faz o gol Tchau, pode jogar sério? Pode jogar sério, filho Pode fazer o all drag, fazer bonito Pode fazer o que você quiser, parceiro Aqui, ó, aqui, aqui é tirar ela, tá ligado A gente vai tirar tudo aqui, essas bolas aí Eita, pô, olha o gol Vai, João, faz essa aí, faz essa aí, parceirão Vai errar, vai errar Ai Aqui é a macumba, ele Calma, calma, mete o bico do pra cá, calma Calma, vou deixar a gente bater Vai, calma, manda pra nós, calma Vai, calma Ah, mano, quase, rapaz Olha, parceirão Olha o gol Ah, droga Tem que pegar direto Nossa, eu não esperava que a bola Não se parasse Ah, não Meu Deus do céu Pô, Tchalma, deu um fake, né? Deu um fakezão, né? Tá ligado Nossa Super noculado, né, Tchalma? Boa, João É isso aí, mano Belo passe Só não vou porque os caras já tá ali Tchalma, errou a bola e se tornou um fake Olha esse passe Olha esse passe Ah, João, isso, malandro Ah, rapaz, sai daí com esse drible safado Não Tô louco, mano Meu Deus do céu Você dá um passe pro cara, dele Oh, mano, foi mal Sai daí com esse drible Ah, o drible da vaca Toma, vai, toma Nossa, pega esse gol Essa defesa, rapaz Aqui é uma das seis, rapaz Pegue esse gol Pegue esse gol Ah, agora não dá, né? Toma Toma De bunda, vai De bunda, vai Ah Filha da mãe Meu Deus do céu Vai Droga Cadê o boost? Eu só queria um boost Meu Deus Deixa, parceiro É agora Obrigado pelo chute Toma, chefe Não, não, não Não, não, não Ah, tá Ah, eu tô dando trauma ali pra vocês aí, ó Nossa Ei, meu parceirão aí, tio Porra, que bosta Eita Dei bem esse click, rapaz Cuidado Calma, defesa Calma Nossa, alguém passou reto aqui, véi Vamos lá, parceirão, João Vamos fazer o gol desses caras aí, mano É agora Vai ser agora, João Eita Nossa, mano, fiz um passe ainda, moleque doido Vamos pra cima deles Ah, não Meu Deus, mano Vamos pra provocação Mano, tá muito bom esse jogo, galera Vai Não, não, João Vai pra cima Ah, vai pra cima, João Vamos lá, galera Vai, não Mete Putz João Isso, João Deixa comigo agora Pode deixar Deixa comigo, João Vamos, João Ah, filha da mãe Quase, eu cegou Caramba Então toma, né, tio Já morre, já Ah Ah Ah, que é, rapaz Vou fazer uma redirect, velho Mas tem que touch de rael, não é? É agora Mentira, ela tá tirando, parceirão Que isso, cara Vai, João Tô sem boost, João Ah, vai, tá, mentira Ah, consegue Ô, louco, boa Uau, mentira Nossa, que é, foi peitado agora Ah, moleque, pega essa aí Já toma esse bait, né Já segura Só pra ficar de perto Ai, não, João Vai, João Vai, que é sua, parceiro Uh, quase Ah, mano Mano, tá muito bom esse jogo, mano Tá muito bom Vai, vai, João Vai Ah, mano, é culpa do Cauã, João Esse cara Moleque Olha o Cauã Belo chute Como é que ele podia defender Como é que ele podia defender Olha essa porra Boa, 1x0 pra nós, João Meu Deus, mano Aí sim Ele me atrapalhou, mano Caramba, hein É, moleque Aí sim Vai, agora revanche Eu exijo revanche Burro demais Boa, João Vambora, mano Vamos pra mais outra Tem, vamos mais outra partida Que bagulho foi bom agora, mano Disputadíssimo essa partida, mano Calma, burro demais Meu parceiro aqui, ó Fez a diferença O João andou bem demais O cara é mestre Olha lá na tag dele, ó Mestre Tá ligado? Tô jogando com mestre, entendeu? Irineu Você não sabe nem eu Qual é? Mano, esse Sneak assim É tipo É tipo O Andrews, tá ligado? É certeza que é ele, mano Esses o quê? Tchau, trouxa O Sneak Né, é E nem eu Você não sabe quem é eu Porra, lirida Você não sabe quem é eu As ideias Vai logo Tipo, não tinha eu Porra Porra, Dau Tá beleza, beleza Nem Porra, beleza Nem tamo Nem tamo Nem tamo Com desvantagem, né Porra O cara doou pra você É no teu time É, tá Tá bom É, tudo bem Ai, caramba Oh, rapaz Aí não, hein Vai Vai, cara É sua Nossa Ajeitei pro mestre, mano Vai Putz, errou Nossa Caralho, mestre Ó, o mestre Ó, o gol Ó, o gol Ah, putz Quase Achei, tentou, né Tentou Vai, calma Tira que eu tô ligado Que você consegue, hein Boa, parceirão Deixa o boost pra mim Deixa o boost pra mim, mano Deixa o boost pra mim, mano Nossa E esse passezinho aí E esse passezinho aí Reclama de mim não, rapaz Porra, tira Tá trolando, viado Olha o golaço Meu Deus Que bica Ah, mano Que bica, mano O golaço Mano, olha isso aí, mano Nossa Para de emitir Essa daí foi bem Posso ser ADD depois Pode ser Neo Minha ADD aí Pra não jogar um Rocket League, mano Aproveitar aí O que é? Tô ruim como, viado? Tá ruim? Você tá ruim aí? Pô, antes eu era o melhor do Team Zulio no Rocket League Só perdia pro Gui Ponts É, mano O Gui Ponts se aposentou Gui Ponts se aposentou Não joga mais Pô, então Eu era o melhor Não Quase Tô, vou tirar, vai Então vai, olha o passe aí Só que com a galera não é triadão, né Tá de brincadeira, parceiro Deixa eu não Você fazer seus play, né Acho que tu tá jogando com o Puts Pega aí, Arthur Pra você aí, ó Fiz o passe Deixa ele pegar Deixa ele Vai, João Manda Isso, João É agora, hein Olha essa daqui Olha esse passe Vai lá, Cauã Manda Manda, Cauã Puts Meu Deus, mano O que que eu fiz? Gol, parcerão Ah, mano Olha o João aí, mano Da Cueba Ixi, mano Não sei qual que é o aumentativo não Ah, tá Qual que é o aumentativo de Da Cueba aí, Arthur? Qual que é o aumentativo aí, mano? Você não sabe não, Tiago, eu sou muito burro, cara Não sei, cara Você sabe Você disse pra mim que isso era bom? Pô É Da Cueba Não Da Cueba não Salve, Pedrinho Posso jogar? Pode sim, Pedrinho Entra aí na nossa parte aqui, ó Estamos numa partida privada aí, ó O nome da nossa sala é Tinslug Tudo junto em minúsculo E a senha é 1, 2, 3, 4 Pode vir aí pra jogar com nós O Tiago me disse que Da Cueba é bom Ih, que aí Não falei nada não, mano Você conhece aquela marca lá? A Da Cueba? O que? A Da Cueba, tá ligado? A Da Cueba? Não? Tá ligado, não? Não Uou, uou Meu Deus, cara Entra aí, Pedrinho Entra aí na nossa parte aí, mano Na nossa partida privada aqui, mano Só um cara sendo perdidão Deu inscrito, cara Belo chute Entra aí, ó Tinslug O nome da nossa sala Tudo junto em minúsculo E assim, 1, 2, 3, 4 Entra aí, mano Olha o gol Vai, Calma Vamos mandar um 4, Calma Vamos mandar um 4 4 Um 4 Ah, tô sem boost Me ajuda Deus do boost Deus do boost Me ajuda Ah, quase Vai Ah, mano Esse carro é muito fino Mano, esse carro é muito fino Pra fazer esse tipo de coisa Mas tudo bem Deu certo Vamos lá Vamos no gol Aqui não, parceiro Boa, mano Tô ligado Tá ligado Tá ligado Tá sim O modo interredes Tá sim, cara Ah, tô ligando o Playstation Pensei que era ligando o modo interredes Sei lá Entra aí, mano Pedrinho Pra nós jogar aí Joga aqui Tá demais, cara Uh, boa Boa Ele dunkou Ele dunkou Porque o cara Ele é pro play Ele é mestre Entendeu Ele fez um dunk Pra nós Ele fez um dunk Pra nós Ai, caramba Vai, Calma Eu tô precisando de um boost Vou voltar pro gol Oh, louco, parceiro Aqui não, parceiro Ah, não Ele pegou o boost Que ia pegar Nossa, gol Ó, ó Ó a boca Ó a boca, rapaz Mais um palavrão muto, hein Ó, strike Três strike De palavrão Aqui no meu canal, mano Três strike Três strike Já tomou dois, já, hein Advertência Vai tomar um strike aí, ó Vai ficar mutado Uma partida Ah, droga Tô maluco? Tô maluco Tô maluco? Tô maluco o que, rapaz? Olha ele fazendo gol aí, ó Reclama dele agora Reclama agora dele agora O cara é mestre, rapaz O cara é mestre, ele fez gol, mano É, mestre, você no Fortnite Mas aqui é a X-League, maluco Olha aí, ó Olha lá, olha quantos pontos Olha os pontos Olha os pontos Aperta quadradinha aí Olha os pontos, ó O cara tá com 294, maluco O cara tá com 294, maluco Respeita ele, tá ligado? Se alguém me feitar no X-League No Fortnite Ganhar de mim Caralho Olha, ele fez o passe pra você, maluco E você não fez o gol Caralho, eu dei o passe pra ele Porra, ele me deu um passe Dei o outro Agora eu faço o gol E tudo bem? Ah! Ah! Então, parceira, ó Tu dai o fake, vai Tomei um gol bonito E você foi beitado, ó Olha o Thiago Passei Passei, passei Beleza, beleza Beleza, tá 5x3 5x3, 5x3 Beitado, Thiago Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, 3x3 Ó Relaxa Relaxa, você foi beitadinho, parceira Olha isso Ó, o cara fez o passe pra você de novo, maluco E você não fez o gol Ah, porra, se todo passe eu fizesse gol Seriam mitos Ó, ele fazendo o passe pra mim, Cauã Vai, Cauã Não, você não Nossa Pera aí, Thiago O cara deu o passe pra você e você nem fez gol Obrigado pelo passe, hein Não, 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 não Obrigado pelo passe, ó Ó, ótimo passe Vou te adicionar pra não jogar depois, senão eu tô achando um carregador de controle Beleza, beleza, Pedrinho Depois nós joga aí, parceiro Acompanha a nossa live aí Fruta que caiu Fruta que caiu Porra Vai, Thiago Olha o gol O Thiago só atrapalha, velho Ah, mano Revanche Pô, Thiago, eu fico trolando É, moleque, é nóis, mano A gente aqui é assim, tá ligado Vambora, vamos pro outro aí Pô, Thiago, agora é oito, Thiago Pô, eu tô trolando, parceiro Ó, eu vou entrar no laranja, hein Meu time é laranja Vai? Mesmo? Vou, vou no laranja Mesmo, mesmo, mesmo Pera aí, pessoal Quem estiver assistindo a gente aí, ó Deixa um like e compartilha, beleza? Se inscreve aí, se possível E ajuda a nós Ah, Thiago, já vem, já vem Ah, não, Thiago Pera, pera Vou trocar, vou trocar, vou trocar Não, já fui, vazou! Laranja, laranja, laranja Pô, agora fodeu Vai, nice Boa, boa Só falta esse time aqui Vamos ver, vamos ver Já fui com o João Já fui com o Kawan Agora com o Arthur E vamos ver quem vai ser o melhor Depois reiniciar o ciclo, tá ligado? Eita, parceirão E já tô vendo que acho que o melhor Era o... Caralho Ah, mano, roubou! Ah, mano, roubou! Roubou o gol do Kawan Honra! Roubou o gol! Filho da puta, hein! Porra, filha da puta, hein! Ele roubou o gol, ó, 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 ele roubou o gol, mano Ele roubou o gol, João João Ah, filha da... Velho, eu tô com duzentas de ping, cara! Que bosta é essa? Tchau, ele é meu ping, tchau! Eu tô vendo, duzentos e sessenta Nem vi que eu tava com esse ping, tio Não tem como jogar com esse ping Por isso que o Tchal nem toca na bola Só que aí depois a bola tá lá no Google, cara Olha esse passo Viado, viado! Viado, que isso, cara? Rapaz, faz esse drible de pra cima de mim não, parceiro Tô muito largado, Tchal Ah, que isso, cara? Nossa, Tchal Ah, nossa! Meu Deus! Valeu, Irineu, vou te adicionar depois, parceiro Nossa, mano! Olha esse gol do Cauã, mano Belo chute Ah, baparapabá Ah, velho Duzentos de ping! O que é isso? É, o Irineu vai ter que defender, hein, né? Porque eu tô sem ping, sem boost Mano, eu tô muito largado, Tchal Defende, Tchal! Ah, eu pensei que você tava ali, mano Foi pegar o boost Não, pô! Eu tava ali, mas não tem como Meu nome é Dennis, beleza, Dennis Se o Irineu tá falando que o nome dele é Dennis, beleza Então o nome dele é Dennis Dennis! Caiu de boca no meu... Que isso? Ah, que isso! Oh, ping 80! Menos palavrão, ping 80! Ping 280! Ping 280! Vamos... Menos palavrão aí! Dennis! Dennis! Vai! E aí, Dennis? Vai, Tchal, faz o gol, Tchal! Caralho, Tchal, tô muito ruim! Ah, eu devia ter chutado, eu não chutei Ah, é verdade Tchal devia ter feito o gol, mas se ela fez o gol Eita, nois É, devia... Podia ter empatado agora Toma Segura o flick do papito, Bianca Se tivesse perto, seria a mossa Nossa! Vai, vai Ah, mano Opa Cala pra não perder isso Perdeu já Caralho Helbi Tchal! Meu Deus! Eu tentei, tentei, parceirão Ah, se eu tivesse deslagado, seria mais fácil Ah, ligou! Ô, Tchal, bora jogar forte depois da live de Rocket League? Putz, mano, pior que nem vai dar, mano Vou ter que sair depois dessa live Por quê? O que você tem que fazer? Eu vou sair, mano Eu vou sair, mano Porque depois da live eu já... Por que que compromisso? Eu já tenho compromisso Você já... Ah, que compromisso? Quem é que faz compromisso de madrugada? Então, né? Eu Mas é compromisso de quê? De trabalho? De trabalho não é, não Não, de trabalho não é Porque eu não trabalho Eu tenho o compromisso de jogar com um outro pessoal no computador Que eu já combinei com ele depois da live Mano, você não trabalha, seu vagabundo Tchal, tchal Tchal Porém, Denis é o nome da minha conta e o meu nome mesmo é Daniel Beleza, Denis Daniel É Denis Daniel Denis Daniel Denis Daniel Denis 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 Meu pé cai de boca no meu Nada a ver Não, você podia falar no meu Denis, né? Porque aí não tem problema Meu? Denis No seu Denis Pode substituir Denis por... No lado do D por P? Não Ahn 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 Não pode Pô Ora, vai deixar... Ô, louco, você deixou esse gol, cara Não, não tem como, tchal Pode ser ping, mano 300 o ping do cara Se liga, galera Ahn Então Sabe que apareceu naquele simbolozinho de motor e filha da... Ó Filha da rua Carregado.iana Que isso, mano Quem que ta sendo carregado aí não? O Joe ta fazendo altos passos Porra, Vi deninco Não consigo fazer nada Eu tô sendo carregado pelo Tchal Tchal Vai, faz o Mills Faz o�, faz oذهup Ai, chegou Ahn Boa, vamo lá Um minuto e vinte dá tempo da gente empatar essa partida aqui, galera Tchal, porque que cê vai sim marcar um de jo para depois na sala de jogar com o inscrito, Porque você sempre vai jogar com o Team Slug, Rainbow Six, aquela bosta. Rainbow Six é top demais, cara. Você não tem noção. Top, 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 aquela bosta é top. Nossa, que passe! Passou foda. Olha esse passe aí pra você. Olha esse passe aí pra você. Eu não tava aí. Mas eu tava sem boost. Foi sem querer, querendo. Pô, tia, ela tá muito ruim, tu não consegue fazer gol sem boost, tia. Não consigo, não consigo fazer nada sem boost. Nossa, na trave! É bem, eu bem. Nossa, tia, que isso? Aqui não, parceiro! Pô, filha da mãe, pega um boost. Pô, a primeira vez que eu... Com esse tia El, tá ligado, foi num domingo, viado. Eu tava trabalhando. Aí tipo, né... Pô, tava trabalhando na loja, né, velho? Eu tava vendo um live lá, porra. Não era nem hora de descanso, né, foda assim. Aí eu tava vendo live, né? Aí pro T-Rail jogando Rocket League. Porra, T-Rail agora é um bode! Mano, era muito ruim, cara. Na moral. Eu ainda sou, na verdade, né? Não fiquei bom. Vem na live antes. Vem essas lives antigas, tio. Você jogava parecendo uma batata, velho. Apareceram os bots da Rocket League, tio. Mano, era ruim, cara. Era ruim. Ainda continua. Pô, era ruim, não era péssimo, viado. Porra, agora você tá... Porra, se você for um X com 10 caras com aquela habilidade, você ganha, mano. Porra. Você não conseguia voar. Não conseguia fazer gol aéreo, mano. Nossa, era ruim, velho. Né? Que louco. GG, mano. GG, cara. Olha aí. Quem ganhou foi outro time aí, mano. E aí? Como é que tá, Arthur? Esse ping aí? Vai sair? Vai arrumar? Pô, esse ping tá bom, graças a Deus. O ping tá como, mano? Brabo. Deixa eu ver se... Tá brabo. É, mano. O ping brabo, galera. É isso aí, ó. 316 de ping. Tiael. Fala aí. Tiael. Fala, moleque doido. Amanhã tem live de Fortnite, de tarde. Porra, quase de noite, né? Qual live? Não sei. Tô pensando, tô vendo se eu vou conseguir fazer a live. Se não, vai ser o nosso parceirão Álvaro que vai fazer a live. Vou ver com ele. De Rocket League? Não. De outro jogo de tiro. Não. Não. Qual que é o seu nick aí, o Enel? Pode ser na você. Não, não. De Fortnite, gente. Fortnite. O Arthur, dá o que aí, por favor? Não. Não pode ser Fortnite, não. Não, viado. Vou testar aqui a minha net. Pode ser melhor. Então, testa aí, então. A DD aí. A DD qual, Enel? Qual que é o seu nick aí? Você não me falou. É Denis? Não é eu. Qual que é o seu nick, mas pode te adicionar, parceiro? Não tem como eu te adicionar sem saber. Aproveitando aqui, deixa eu ver aqui, cadê? É... Eu não tenho como adicionar o Wolf aí não, mano. Pode jogar comigo? Cadê aqui, ó? Lista dos caras. Aqui, ó. Peraí, galera. Peraí que eu tô adicionando o Wolf aqui, que eu não... Ah, entendi. Vou adicionar, então, pelo... Pelo coisa aqui, ó. O Wolf e pelo Rock Shade aqui, ó. Putz, tu vai dar. Depois eu vejo, então. Vambora. Vai! Ih, mas tá alguma menos aqui, né? Galera, estão jogando pra... Personalizado aqui, ó. Que se vocês quiserem... Se tiverem assistido e quiserem entrar aqui, é só entrar. O nome da nossa sala é Team Slug e a senha é um, dois, três, quatro. Boa, calma. Tirou o meu wall drag e vai fazer. Algo! Boa, moleque doido! Lembrando aí, pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no nosso canal e deixa o like, beleza? Hoje estamos aí de Rocket Pass 5. A gente vai jogar um pouquinho daqui a pouco no casual, antes da gente finalizar a nossa live. Pra gente poder upar um pouquinho aí e mostrar pra vocês também os itens. E abrir algumas caixas que antigamente eram caixas e agora é Blue e Prince. A Oracle voltou, hein? Nossa, fez o gol. Nossa, meu Deus! Que defesa! Ah, deixa essa bola aí. Nossa! Meu Deus do céu! O cara virou farinha! E fez o gol ainda. Nossa senhora! A solicitação chegou pra você? Ainda não. Não chegou nada não, Irineu. Mas deixa eu ver aqui, rapidão. Eu pensei que era o... Hum... Chegou o pedido aqui, ó, de amizade. Deixa eu ver se chegou mesmo. É o Denis, aqui ó. Ah, Irineu mesmo. Boa, Irineu. Aceitei aí, parceirão. Pode vir aí, ó. Quiser jogar com nós. O nome da nossa sala é... Teens. Luginha senha 1, 2, 3, 4, galera. Pode vir aí, vocês que estão aí no PC, no Xbox e também no PS4. Que estamos no PS4 aqui, ó. PS4. Entra aí, galera. Vamos jogar todo mundo junto. E acidente aí você, Irineu. Ou o Denis, né? Vocês preferem? Preferem se chamar de Denis, né? Vocês falam que é o Denis, não é o seu nome? Denis Daniel. Ô, que safado, cara! E aí, Arthur? Melhorou? Conexão tá bom, ó. Ping tá bom. Ó, o Gui Pontes entrou. E aí, Gui Pontes? Que boa, mano. O cara chegou com tudo aí na nossa live, ó. Vamos lá, galera, ó. Vai fazer o passe. Ô, fé lá do mamãe. Cauã roubando o passe, hein. Nossa, mandou. Vamos fazer uma coisinha com o Arthur. Boa, ele vai ficar putaço. Boa, João. Lembrei aí, galera. Temos um superchat também aí. O João fez... Nossa, esse carro não pegou. O João aí fez uma doação de dois reais. Muito obrigado, João. Tá jogando com nós aqui. Então vocês aí, ó. Também podem doar no superchat aqui do YouTube. Beleza? Gol. 2x2. Boa. Pode entrar na parte? Deixa eu ver. Pode sim. Deixa eu mandar um convite aqui pra você. É Denis, né? Deixa eu ver se dá pra mandar convite aqui pra você, parceiro. É... Deixa eu ver... Aqui, ó. Eu acho que... Não. É isso aqui. Boa. E aí, Denis? De boas, mano. Tá falando aí? Alô? E aí, Denis? E aí, mano? Beleza, mano. Você é bem-vindo aí nessa parte. Nossa live também. Bora jogar aí um pouquinho aqui, ó. Só fazendo golaço. Olha o golaço. Olha, mano. Esse Gui Pontes é fogo, mano. Esse cara... O Gui só vem aqui só pra humilhar nós, parceiro. Você é apelão. O João e... E Denis aí. Pra quem não sabe aí, o Gui Pontes... O cara, ele é... É aquele GC, né? Grand Champion. O cara é Grand Champion. Então, o cara é manja, tá ligado? Vocês podem falar aí que quiser que o cara manja. Eu acho que eu vou deixar... Como vocês estão com a menos, eu vou até deixar... Eu vou só acompanhar aqui a jogada, velho. Porque o... O Arthur não tá... Tá off. Então, vai ficar mais justo aí. Vai lá, vai lá. Só vai ficar aqui no gol aqui, ó. O Arthur tá off. Eu vou ficar... Vou ficar sem jogada aqui também. Só vou acompanhar aqui a jogada de vocês. Só aqui, ó. Olha aí, ó. Kawai, ó. Boa. Ô, louco. Olha aí, vai fazer gol. Meu Deus do céu. Ele empatou. E o Arthur... Mano, o Arthur é fogo, mano. Tá travando um pouquinho? Vê se não é a conexão aí, se estiver acompanhando no celular também. Às vezes pode dar um pouquinho de lag. Ô, o que é isso aí, Arthur? O cara defendeu, mano. Olha aí, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá. A defesa do... Ele fez o passe, mano. O cara parado fez o passe, tá ligado? Paradão fez o... Sai, Arthur! Meu Deus! Pode ficar tranquilo, calma. Que eu não vou jogar aqui. Eu não vou atrapalhar vocês, mano. Vai ficar dois a dois aí. Dois contra dois. Vai ficar mais justo, tá ligado, galera? Vai ficar mais justo aí. Eu só vou acompanhar aqui. Eu vou ficar explodindo o Arthur aqui. Pera aí. Vou explodir o Arthur. Pra ele ficar puto. Olha lá. Eu vou ficar só explodindo o Arthur aqui. Ele apareceu e morreu. droga, não matei ele. Olha aí. Não se mexeu? Ah, vai se mexer agora. Isso! Demolição, demolition. Agora eles se mexeram, hein? Agora eles se mexeram que eu vi ali. Olha ele lá, ele se mexeram aqui. Ah, não matei Não, não vou atrapalhar Porque tá 2x2 ali Falta 30 segundos, galera Olha aí Mano, olha o passe do Gui Mandou o passe Olha o gol Meu Deus O ovo saiu, o João saiu Olha aí, vou fazer o golzinho aqui Só pra finalizar aqui Nossa senhora, meu Deus Obrigado Fiz um golzinho aqui sem querer, mas tudo bem Cagada, né Cagada, pouquinho de cagada só Olha aí, o parceiro Gui Pontes aí Você é doido, mano Mas boa, vamos lá Agora dá pra jogar 2x2 aí Muito obrigado, João, que participou aí Da nossa live e fez a doação aí no superchat Valeu mesmo, obrigado de coração Vai ficar 2x2, vai ficar 2x2 O Arthur vai ficar aí a de fuleiragem Deixa eu ver se dá pra quicar ele Acho que não dá pra quicar ele Não dá aqui, cadê o... não dá, não dá Deixa eu ver aqui quem mandou o convite aqui Não Da Cueba Da Cueba Salve pro Da Cueba Ai, caramba Vamos lá Caiu minha net, vai voltar, vai voltar Então volta aí, João Se caiu minha net, volta aí, mano Vamos lá Vai, falta 4 segundos Ô, meu Deus, o Arthur é fogo, mano O cara sai e deixa o bagulho lá Só pra atrapalhar mesmo, né, filho da mãe Vamos lá 3x3, por enquanto vai 3x2, x2 O Arthur não vai jogar Vambora Mandar um alto aqui e vamos embora Ah, voltou, boa A coisa voltou Olha esse carro, mano Esse carro é muito bom, galera Muito bonito esse carro aqui, mano Chicada é o nome desse carro Vamos lá, 2x2, vambora Valendo Tá aí o Gui pontos, mano Agora vai ser só gol Gol bonito Vai, Gui Boa Olha aí Ah, droga Vamos lá A gente tava jogando 2x2 Gol Nossa Sério isso? Uh, rapaz Vamos lá 3x2 Vamos lá E o Gui Deixa o boost aqui Nossa Meu Deus Eita Eita O que aconteceu? Veio pro nosso time Não Tô 3x2 Tô 3x2 agora Agora ferrou Meu Deus O cara tá brabo, mano Esse aí é o cara brabo, mano Vai Olha aí O que que passa esse moleque? Ah, mano Passou por baixo de vinho, mano Você tá Você tem que fazer gol Você tem que fazer gol, mano No laranja Meu Deus Vai Manda Manda Olha o gol Eita pomba Ah, droga Tava por cima ali Ô, cara O que é isso aí? Boa, Gui Pra cima deles, parceiro Ah, moleque Caramba Tá difícil, hein, mano No 3x2 aí Tá difícil, mano Boa Obrigado Ótimo passe Vai Que isso? Não Ah Meu Deus, mano O que que eu fiz? Mano Que belo chute que eu dei, cara Olha isso Matei a bola No Gui, mano O Gui ia tirar a bola Eu fiz essa Besteira aí Mas tudo bem Vamos lá, parceiro Ó, quem quisesse Ó, quem estiver assistindo aí Ó, quem quiser entrar na nossa PT, galera Aqui na nossa partida Na verdade Entra aí O nome da nossa sala É Team Slug Assim é 1, 2, 3, 4 Aí, mandei a bola pra lá Agora a gente vai Vai, Gui Boa Nossa Meu Deus Boa É agora Agora Boa, Gui Pontos Nossa, ainda baixi Ainda baixi no amigo Ótimo passe Belo chute Meu Deus do céu Uau Cara, eu fico impressionado com o chute do cara, né Vamos lá Deixa comigo, hein Deixa comigo, deixa comigo Meu Deus Uau Caramba, mano Bolaça Belo chute, mano Ó Caramba, mano Vai Não É agora Belo chute, hein Acho que um ano atrás Eu não darei esse chute, não Caramba, mano Cê é louco, mano Olha esse gol Cê é louco Golaço, foi esse, mano O cara só vai Ajeita o carro e só vai Padrão Padrão Tá certo, mano Me mata mesmo Ofilando uma fruta É agora Vai Manda essa bola que é agora Eu tô pressentindo que vai ser agora Eita Miss click Nossa Golaço no ângulo Meu Deus Golaço, mano Ó, foi no ângulo, galera Se liga, ó Ah, foi quase no ângulo Vai Não foi tão no ângulo assim, não Vai Agora tamo com Com a menos aí Ah, droga Droga Droga, eu tentei, mano Eu tentei ficar esperto com isso, mano Ah, mano Droga, mano Tentei Tentei, galera Foi mal Mas tamo com a menos agora Vamos lá, o Dennis Vamos ficar esperto agora, parceiro É nóis Só nós dois Vamos segurar esse jogo Segurar esse jogo Que eles não vão conseguir Ah, moleque Ah, puta merda, mano O cara no último segundo conseguiu No último segundo Ele conseguiu te tocar, mano Mentira Olha isso Ah, mano Fala sério Sai foi Foi fogo Matou Puta, mano Esse carrinho Ele é bom Mas Ele não tem Potência de chute Isso o torna Meio ruim Bela Vai, parceiro Nice Boa, Dennis Aí sim Fez o gol da vitória Praticamente, hein Boa, moleque Vamos embora, galera Olha lá Ah, ele tem que defender Em 10 segundos Putz Uh, olha esse gol Ah, moleque Nice Nossa, eu mandei tudo errado Mas que defesa Belo chute Um belo passe Vai, Dennis Não Sinto muito Meu Deus Boa, galera GG Ganhamos Aí sim Faltava um aqui só, mano Faltava um só Vou voltar pro lobby Vou voltar pro lobby aqui, galera Que eu vou terminar de explicar Mais uma coisa aqui E abrir mais umas caixas Bom, guys Vamos lá Antes de finalizar Vou mostrar pra vocês Quem não viu aí Pra quem tá chegando agora O como que tá funcionando O Rocket League Agora O Rocket Pass E também Agora como é que funciona A parte de itens também A loja de itens mudou também Agora tá desse jeito Como vocês podem ver Parece um pouco com o Fortnite Né Agora eles São por créditos, né Não é mais por Decriptador Ou chave Então você pode escolher o item Que você quiser E comprar Lógico, né Vai custar caro Se você tem um item Mercado Negro Que nesse aqui Onda de calor Que é o que eu tenho Custa 2 mil Ou seja 2 mil reais 2 mil de créditos Olha só Custa 76 reais Ou seja Pra você comprar Essa skin aqui Você precisa desembolsar 76 reais Em torno E ainda vai sobrar Milzinho ainda Pra você juntar aí E comprar o Rocket Pass Mas poxa, mano 76 reais Por uma skin Tudo bem Que essa skin aqui Você compra Você não ganha mais na sorte Então Acaba um pouco Com aquela questão Do Do pessoal vender Os itens Por fora Eles mataram Um pouco isso Porque agora Você consegue escolher E ficou igual Fortnite Tá vendo Agora são itens diários E os itens Em destaque Então Puta, mano Esse size Que antes Vendia troca Ainda vai Acho que ainda Dá pra trocar Provavelmente Se você tem Uma onda de calor Você pode vender Mais barato Do que tá aqui Ou mais caro Mais caro Não dá Ao mesmo preço Entendeu Ao mesmo preço Não vai Porque senão O cara vai Preferir pagar 76 reais Enfim Temos também Aqui a guia De Esports Aqui Que eles tem O crédito Também De Esports E você pode Comprar As skins Do time Das ligas Cloud9 Apex Bionic Quer dizer O Super O Zuper Na verdade Acho que é isso A pronúncia Mas é legal Legal esses esquemas João Vai continuar jogando Depois de finalizar João Não vou não Eu vou sair Vou ter que sair Vou ter que ir Só Mostrar um pouco Pra vocês E encerrar A live Mas vamos lá Vou abrir um pouquinho Mais de Blueprints Aqui Pra vocês Verem como é Que funciona Também Quem tem caixas As caixas Foram substituídas Por isso aqui Por Blueprints Por receitas E como eu tinha Muita caixa Mas muita caixa Mesmo Olha só Só aqui Eu tenho 53 caixas Aqui da Ferocidade Eu tenho 74 Galera Se eu fosse Abrir isso aqui Eu precisava Passar uma live Inteira Só abrindo Esses Blueprints Aqui E conseguindo Logicamente Os itens Aí você pega E me fala Pô Tirel Então vamos ter Que comprar agora Quando lançar O Rockish Pass Toda vez E tal Não Você consegue Ganhar item Logicamente Você precisa ter O Rockish Pass Pra isso Então vamos voltar Aqui no Rockish Pass Os itens Você ganha Em vez de agora Chaves Você ganha 100 de crédito Tá vendo Então No final Você vai ganhar 1.100 créditos Sendo que Se eu não me engano O Rockish Pass Deixa eu ver Se tá aqui Pra ver Ele cobra 1.100 Se eu não me engano Eu comprei aqui Por 1.100 O Rockish Pass Então A gente vai ter que jogar E ver se ele vai dar 1.100 Eu acho que ele dá 1.100 Então você vai ter que Comprar um Rockish Pass Pagando E aí você compra Aqui o Pass De temporada E aí você joga Pra caramba E consegue aí Os 1.100 pontos Pra poder conseguir O próximo Mas eu acho que eles Não vão dar mais créditos Além de 1.100 não Se der é legal Porque aí você pode Upar até Sei lá 3.000 de créditos E Nossa mas vai demorar Muito pra ganhar 3.000 de créditos E conseguir comprar As skins Mas É melhor do que você Na chave Lá tentar Abrir na sorte Vamos abrir Mais um pouquinho Aqui Os Blueprints Eu consegui ganhar Quando eu abri a live Logo na segunda Blueprint Um item Um item importado Um Black Market Isso aqui é o chassi Ciclone Ganhei o carro Se eu quiser comprar Esse carro Agora eu tenho que Desenvolçar 800 de crédito Entendeu Então meu Tem muitos itens E cada Receita aqui Eu posso ganhar Isso aqui Tá vendo O Elevation Series Que no caso Seriam os itens Referentes a essa Blueprint Quais Que eu consigo Ganhar Os que estão Marcados com o chique São os itens Que eu Tenho Já Que eu já tenho Comigo Então Por exemplo Esse aqui Não tem nenhum Vou abrir aqui Vamos ver se eu pego Um deles Não apareceu ali Não Então vamos ver se Pega um Também não Acho que tem que ser Um vermelho Olha Mas roda bonita Ah não Feia Bonita não Feia Adesivo Tudo isso custa Galera E na minha opinião Custar 100 é muito caro Mano Olha isso aqui É 600 Mano Se no Rocket Pass Eu ganho 100 pontos Só Não 200 Mano Eles Meio que abusaram Assim Podemos dizer Assim Do Do dinheiro Da compra Dos itens E agora Mano Aqui Você vai Você vive A vida Aqui Só abrindo E revelando Os Blueprints Depois Acho que você Pode Consegue trocar Esses itens Aqui Os Blueprints Você consegue trocar Por itens Também Né Então Deixa eu ver Uma coisa Aqui Será que eu consigo Me falar Uma vez Que daria Para você Montar Sua planta Eu vou pegar Uma planta Aqui Aqui Planta Pré-visualizar O item Não Eu preciso De item Eu preciso De dinheiro Não dá Para mim Pegar itens E conseguir Construir Isso é ruim Isso é muito ruim Ver o carro Laranja Olha O carro Laranja É isso aqui Isso é muito Ruim galera Eles não deixam Você vai ter que Comprar os itens Ficou meio estranho Cara Ficou meio estranho Cara Para ser sincero Eu vou ter que Gastar muito dinheiro Para você Poder conseguir os itens E eu prefiro Guardar o dinheiro E comprar O Rockish O Rockish Pass Que por acaso Está muito bom Vou mostrar aqui Rapidinho Para vocês Aqui Tem uns itens Muito bons Mesmo Deixa eu ver Eu já tinha visto Tem umas Uns adesivos Aqui Deixa eu ver Se eu mostro Para vocês Aqui Umas pinturas Muito boas Isso aqui é legal Deixa eu ver O que mais Tem uns decalque Aqui Muito bacana Cara Cadê Essa explosão Deixa eu ver Se é essa aqui Que eu vi Essa aqui é legal Também Essa pintura Olha Olha essa pintura Galera Olha isso Nossa Muito show de bola Muito show de bola Então Eu acho que Esse Rockish Pass 5 É um dos melhores Se não for o melhor Eu acho que ele é Um dos melhores Então Vocês aí Que pararam de jogar Rockish League Voltem a jogar Se puderem Compre o Rockish Pass Que tem muito item bom Nessa rodada Aqui de Rockish Do Rockish Pass E aconselho vocês A jogarem muito Para conseguir Bastante itens E bastante crédito Se eles derem Mais do que 10 ou 11 créditos No caso 1100 de crédito Beleza Então é isso aí galera Eu sou o Tirei O BR Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu Compartilhou Ajudou muito o canal Deixa o like aí Se você não deixou ainda Muito obrigado aí Ao João Que deixou o super chat Aí pra nós De dois reais O valor Ele falou que é pouco Mais pra gente Aqui no canal É muito Beleza Muito obrigado aí Também o Denis Que acabou de entrar aí Luiz Puta mano Acabou de chegar No finalzinho Luiz Muito obrigado Então aí Por você ter chegado aí Assiste aí Volta o vídeo Assiste um pouco aí Pra você ver O que aconteceu Nessa nossa live Beleza Eu sou o Tirei O BR Muito obrigado aí Vocês E até a próxima Rock Sexta League Com mais Rock Pass 5 Beleza Eu fui nessa Valeu Falou Tchau galera Fui Tchau